No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que uma casa de apostas precisa ter e precisa te oferecer para ser considerada uma boa casa. Se você está insatisfeito atualmente com a casa de apostas, que está o seu dinheiro, ou então você está começando agora e ficou em dúvida sobre qual escolher, então fica comigo até o final que eu vou tirar essa tua dúvida agora. Fala comigo, tropa! Cris Bet na área. Hoje a nossa resenha é sobre como escolher uma casa de apostas. Ainda mais atualmente com esse hype que estão as apostas esportivas, está tendo bet disso, bet daquilo, bet não sei o quê, um monte de artista criando casa e a gente realmente fica sem saber qual que vale a pena, qual que é confiável, o que não é. A gente fica, pô, será que vale a pena? É o artista que eu gosto? É alguém que eu confio? Mas calma, tá? É muito mais do que a imagem. Principalmente muitas casas utilizam famosos para fazer propaganda, porque ele tem essa identificação com você e vai acabar te atraindo. Inevitavelmente, pelo apreço que você tem, esse artista, ele vai acabar te atraindo e ele não sabe nada, ele só está sendo pago ali para fazer um comercial. Então assim, sempre antes de colocar seu dinheiro, faça os filtros que eu vou te passar que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Porque se você depositar, aí pode ser um pesadelo. Tem caso de aposta que é horrível para você conseguir sacar, você tem que cumprir um monte de requisito lá e, pô, requisito que, sei lá, tu bota 30 reais e tu quer apostar 500 para tu sacar, entendeu? Você pode ter problema com suporte, ter alguma aposta que tu ganhou e eles deram red e você não conseguiu resolver. Então assim, tem que tomar muito cuidado e faça esses filtros que eu vou começar agora, hein? Vamos começar, vamos começar. Filtro número 1. Escolha uma casa de aposta que trabalha com a sua moeda, que no caso é o real. Por que eu falo isso? Porque ainda tem um monte de casa, que é só dólar, euro, algumas tem criptomoedas e outras tu não compra em real, tá ligado? Isso é muito ruim. Por quê? Toda casa tem um depósito mínimo e uma aposta mínima, uma entrada mínima. E analisando que a nossa moeda, que é o real, ele está sempre desvalorizado com relação a dólar e o, você tem um dólar que hoje está a 5 reais, mas às vezes chega a 6. Então assim, à medida que essas moedas vão aumentando, vão se tornando mais valorizadas com relação ao real, significa que o seu depósito mínimo, ele vai ficar mais caro. O valor mínimo de aposta vai ficar mais caro também. Então tu vai pagar mais para ter o mesmo valor que tu tinha antes. Então eu já te aconselho a estar utilizando a nossa moeda, vai ficar muito mais fácil para você. Segunda coisa, procure casas que te ofereçam o botão Cashout, o botão de encerrar aposta. Apesar de que quase todas hoje estão fazendo isso, né? Quem não está fazendo, está saindo muito atrás do mercado. A gente tem que ter essa opção de encerrar. Não existe mais essa de, ah, coloquei meu dinheiro no jogo e agora vai até o final. Não, às vezes está uma situação complicada, às vezes teu jogador foi expulso, tu está ganhando o jogo, teu jogador foi expulso ali no final, tu não quer correr mais risco. Então tu encerra a aposta, tu abre mão de um pouco de lucro, mas você já fica tranquilo. Ou então seu jogador expulso no começo do jogo, aí tu prefere perder 10%, 20% do que você colocou, do que perder tudo, porque provavelmente seu time com a menos desde o começo da partida, ele vai perder. Não é que ele provavelmente vai perder, né? Mas a chance de ele perder é muito maior. A leitura mudou toda que tu fez antes. Então assim, a gente tem que ter essa opção, essa liberdade de encerrar se a gente quiser, tá? Então sempre procura casas que tenham esse botão de encerrar aposta. Terceira coisa que você deve procurar numa casa de aposta, mercados asiáticos. Trops é muito importante e até hoje são poucas casas que possuem, tá? Os mercados asiáticos são os mercados que mais me dão dinheiro, são os meus mercados mais lucrativos já há alguns anos, tanto handicap quanto goals, porque são mercados que ainda que você não acerte, você tem a chance de recuperar o valor da sua entrada ou recuperar metade. Eu que sou conservador, eu gosto bastante desse tipo de mercado. Então é muito importante hoje você procurar isso nas casas, tá? Claro, é muito difícil você ver um profissional. É muito difícil mesmo, até a gente vai dizer que é só quem diz que é profissional e não é, que trabalha em mercados que não sejam asiáticos. É muito difícil, tá? Porque escanteio hoje em dia tu trabalha asiático, mercado de resultados que é o handicap, mercado de goals asiáticos, é quase tudo assim, tá? Então sempre tenha essa opção, isso vai fazer muita diferença. Você pode até seguir grupos, grupo VIP, consultoria, você pode ter certeza que eles vão te exigir que tenham esse mercado, tá bom? Bom, quarta coisa, não escolha uma casa só pelo bônus. Por quê? Como tem muita bet hoje em dia, elas precisam pegar seu dinheiro, elas precisam te colocar na casa de apostas, nem pegar seu dinheiro porque se você for lucrativo não vai ser bom para ela. Ela está atrás de apostadores recreativos, apostadores que deixam dinheiro na casa. Mas como na grande maioria dos apostadores, mais de 95% são recreativos, são apostadores que não ligam para estudar e tal, só quer brincar e perder dinheiro, então ela te coloca nesse bolo, então ela quer que você entre lá para perder dinheiro também. E qual é a forma de ela conseguir colocar você? Bônus. Tem muita casa desconhecida que oferece muito bônus, tá? Você pega umas casas que não conhece e dobra o valor do seu depósito até 3 mil reais, tá ligado? Você já ouviu alguma casa fazer isso? Alguns sim, né? Porque sabe de quais casas eu estou falando, outros não. Porque é justamente isso. Elas querem pegar você pelo bônus. Você às vezes quebrou sua banca ou está com uma banca baixa, aí vem essa opção aí, ah, se você botar aqui mil reais você vai ganhar mais de mil. Aí você fala, opa, não. Calma aí, minha banca está pequena, se eu botar mil aqui e vai continuar sendo mil, eu prefiro botar num lugar que vai dobrar. E você vai para lá, nem sabe como funciona a casa, nem sabe se tem muita gente utilizando, se eles pagam mesmo, não pagam, você só vai pelo bônus. Então toma muito cuidado. Bônus é bom? Bônus é muito bom. Dá para você fazer coisas muito boas utilizando bônus. O problema é, não se baseie só por isso, tá? Porque o bônus é a maior forma da casa de aposta buscar você em qualquer lugar que você tiver. Vai tentar trazer seu dinheiro para lá, porque ela está acreditando que você vai perder e você vai dar dinheiro para eles. Então toma cuidado. Quinta coisa, procure casas que transmitam jogos. Hoje em dia tem muita casa que você consegue ver as grandes ligas europeias, campeonato italiano, campeonato francês. Agora eles pegaram também a Libertadores, você está conseguindo ver a Libertadores pela casa de apostas. Então é muito importante que você faça isso. Para você assistir, basta ter dinheiro na banca. Se tiver R$1,50 na banca, você já consegue assistir aos jogos. E pô, na moral, se você pegar um pacote hoje do Sport TV, do Premiere, do Star Plus, é tudo separado. Tu quer ver um jogo do Brasileirão, é um pacote. Tu quer ver um jogo da Europa, é outro pacote. Aí tem um outro tipo de jogo, que é outro pacote. Por exemplo, a Champions League, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está na HBO. Então você tem a SPN, você tem o Premiere, não sei o que, você tem que pegar a HBO também. Então é muito caro, mano. Fica muito caro, tá ligado? Principalmente para quem trabalha, ganha um salário mínimo, não ganha um dinheiro muito legal, fica puxado. Então é importante você ter essa opção de estar vendo jogos pela casa de apostas. A diferença para o jogo, normalmente ele vai ser de uns 15 segundos. Pô, dá para ver, né? Que esses 15 segundos ali de diferença, que você vai ver com o delay, com o atraso, não vai mudar a sua vida. Pelo menos você vai estar vendo ali, vai ter uma leitura do jogo. Tá bom? Então é muito importante que essas casas transmitam jogos para você, desde que você tenha dinheiro na banca. Sexta coisa, procure casas que pessoas utilizam e recomendam. Procura saber de alguém, de algum amigo que usa essa casa, que já sacou, que não teve problema com suporte, né? Qualquer coisa que eles tentaram resolver, pum, conseguiram. Porque a gente, às vezes, fica nessa de entrar numa casa desconhecida com medo, mas ninguém usou, tu não sabe de nada. Se você entrar, pode ser maior arrependimento. Eu vou indicar para vocês três casas de apostas, tá? Curiosamente, eu já fiz um vídeo em outro canal sobre como escolher uma casa de aposta, e na época eu nunca, não era patrocinado por nenhuma casa, né? Eu não tinha nenhum patrocínio. E hoje que eu tenho um patrocínio dessas casas, eu vou indicar as mesmas. Por quê? Quando eu comecei, eu assumi um compromisso de indicar somente o que eu utilizaria, tá? Eu só vou indicar a casa. Eu recebo convite, cara, todo dia. Ainda mais que está cheio de casa de aposta agora. Todo dia, se eu abrir meu e-mail, tem mais de dois, três convites para divulgar a casa de aposta, mas eu não faço, tá? Eu só faço divulgação daquilo que eu utilizo. Eu só posso recomendar para vocês algo que eu faça também, tá? Então, vamos lá. Primeira casa de aposta que eu recomendo atualmente, Betano. A Betano, hoje, para mim, ela é melhor do que a Bet365. As duas são páreo a páreo, mas as odds da Betano estão melhores que a 365 para mercado de resultados, mercado de gols e mercado de cartões. É a casa que mais está crescendo no Brasil atualmente. Ela tem uma interface muito fácil de você mexer. Você pode fazer pagamento via Pix. Tem um suporte muito bom. Tem um bônus muito bom também. No momento, o bônus é para dobrar o valor do depósito até 500 reais. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É a casa que eu mais utilizo atualmente, até porque ela está com muitos mercados exclusivos, mercados que só tem nela, que você não encontra em outras casas. Está investindo bastante. Se você reparar, está pegando vários campeonatos, está patrocinando vários campeonatos. É uma casa que está crescendo muito. Por isso, eu super indico. Segunda casa, não tem jeito. É a mais querida dos brasileiros, a Bet365. Podem falar o que for dela, mas ela é braba, tá? Ela é braba. Você não tem problema com nada, com o saque, com o depósito, com a aposta. Qualquer erro que eles tenham, você reclama no chat, eles resolvem. O único problema é que o chat demora, né? Porque como é a casa mais utilizada aqui no Brasil, você pode ficar ali, sei lá, cerca de meia hora, 40 minutos no chat esperando. Mas eles vão resolver, de alguma forma, ali o seu problema. Tem a melhor interface de todas. É muito fácil você apostar na Bet365. Às vezes é até perigoso, porque aquele layout ali fica te induzindo a apostar. Ela tem um radar. Você acompanha ataque perigoso, finalização, chute. Quantos chutes o jogador deu, quantos passes o jogador deu. Isso aí dela é o melhor de todos, né? Você acompanhar o jogo ali, pelo radar, é muito, muito tranquilo. Ela transmite jogos, assim como a Betano transmite os grandes campeonatos. Uma coisa legal também que a Bet365 e a Betano tem é o pagamento antecipado. Quer dizer o quê? Se você entrar num jogo das grandes ligas e o seu time abrir dois gols de diferença, você já ganha aposta automaticamente. Ah, tem o jogo da Libertadores. Meu time, entrei antes do jogo começar. Tem que ser antes do jogo começar. O time abriu 2x0. Ele pode tomar um empate, pode tomar a virada, não tem problema. Abriu dois gols de diferença, você já ganha. Isso é muito legal. E só tem nessas duas. Existem muitas casas boas. Porém, pra mim, essas duas atualmente são as melhores. O único problema é que elas limitam quando você começa a ganhar muito dinheiro. Aí não tem jeito. Você tem que arrumar uma outra conta ou então você vai ter que migrar de casa de aposta. Mas vou falar, muita gente fica preocupada com limitação e ainda ganha muito pouco. Quando você começar a ganhar milhares aí, aí você vai se preocupar com isso, tá? Mas enquanto você não tem essa banca de ficar ganhando milhares ali por semana, por mês, pode ficar tranquilo e pode aproveitar bastante essas casas. E pra gente fechar, tem uma casa de aposta que não é bem uma casa de aposta. É uma bolsa esportiva. Ela é para os traders, né? Pessoa que fica comprando e vendendo cotação. E é a Betfair. É o maior exchange do mundo. É lar dos grandes traders. Pessoal que investe muito pesado ali. Tem gente que bota uma grana muito forte. É uma casa super recomendada, super confiável também. Tem até um suporte mais rápido que o da Bet365 e do que o da Betano. Mas é aquilo. É uma casa mais pra quem é trader. Pra quem é apostador, pra quem é panter, que a gente chama, ela é legal pra fazer múltipla pelo fato de que tem uma opção lá que se você errar uma das múltiplas, devolve o teu dinheiro. Tu tira um pouco de lucro. Tu tira um pouco do teu lucro. Mas se você ficar só por uma, você não perdeu nada. Então você pode fazer uma tripla e você só precisa acertar duas. Tá ligado? É uma parada bem maneira também e só tem na Betfair. Beleza? Vocês podem ter certeza. Todas essas três casas eu tenho conta. Todas essas três casas eu utilizo nos meus grupos. E tropa, só pra lembrar pra vocês, tá? Não quer dizer que vocês precisam entrar numa dessas três casas. Eu estou recomendando porque pra mim são as três melhores. Mas existem outras casas boas também. Às vezes vocês já estão em uma aí há muito tempo, não tem o que reclamar. Pô, show de bola. Inclusive, se vocês estão numa casa boa, pode deixar aqui nos comentários que eu posso estudar sobre essa casa aí e trazer futuramente. Tá bom? De qualquer forma, o importante é passar por esses filtros aí que eu falei com vocês. Se a casa estiver dentro desses filtros aí, a esquece. Então quer dizer que seu dinheiro está num bom lugar. Beleza? Então é isso, tropa. Fechamos o nosso assunto. Espero ter te ajudado. Espero ter contribuído aí pra sanar um pouco da sua dúvida. E qualquer outra aí, pode deixar nos comentários. Tá bom? Não esqueça de deixar o like pra fortalecer. Se você é novo aqui no canal, clica pra se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Muita fé. Pra cima. Muita fé.